Cara, eu tava... Eu ia começar o vídeo Eu fechei o jogo, não, minimizei o jogo, né Pra ir no gravador, pra abrir o gravador, mano E o carro desceu sozinho E ele tá andando sozinho, mano Não tem ninguém dentro do carro, velho Olha só que bug estranho, velho Olha só, o carro tá acelerando, mano E não tem ninguém, velho O carro desceu lá de cima do morro, velho Eu deixei o carro lá no morro pra começar o vídeo E fui abrir o... Como fala? O gravador, mano Caraca, mano Que merda Ah, mano, aqui eu tô encontrando um cara que eu conheço, mano Esse Gabi aqui Eu conheço ele, mano Já fiz o encontro e ele tava, beleza? Bora lá, bora lá, família Para de enrolação Agora sim Salve, família Aqui é o NASA Tamo aqui pra mais um vídeo, família E dessa vez é que eu vim falar sobre tração, mano E... Pra explicar pra vocês aí Sobre a tração do carro Sobre aceleração e tal, beleza? E, família Já tô aqui com minha... Urus Tem um carro da polícia aqui me enquadrando, né? Mas... É isso aí Mano Tô com essa Urus braba aqui Quem não tá ligado Tá vindo atualização aí, mano E já tô preparado Meu carro já tá preparado, mano Esse carro aqui veio do servidor gringo, tá ligado? E já tá preparado, mano Pra atualização que vai vir Que vai vir... Cara, possivelmente o Rally, mano Vai vir umas pistas aí no barro, na areia aí, tá ligado? Eu já tô com a minha Urus aqui Plotadaça, mano W16 aí pronto pra atualização, mano E... Família Bora lá, bora lá, mano Eu tô enrolando demais, velho Caraca, mano Eu tô... Cara, eu tô... Queria falar pra vocês que eu tô mal, mano Por isso que... Os vídeos aí do canal tá atrasando, mano Eu tô... Tô meio doente, beleza? Enquanto... Eu vou falando, mano Enquanto a gente chega num lugar aí pra mostrar pra vocês É... Mano, eu tô meio mal mesmo Eu tô com as dores, mano Muito forte, velho Cara, eu não fiz... Eu não peguei peso Eu não fiz nada demais, mano E cara, minha coluna tá doendo muito Eu tô começando a ficar com dor de cabeça Mas família Nunca pensar no pior, né? Daqui a pouco passa, mano Eu não tomo remédio De verdade mesmo Se vocês falarem Cara, toma remédio que você vai melhorar Eu não tomo remédio Desde criança eu tenho isso na minha cabeça Que eu não tomo remédio E chegando aqui, família Parar de falar de mim, mano Bora falar do que vocês querem saber aqui Mano, mano Comenta aí se vocês acharam minha Urus braba, mano Bora lá, bora lá Agora eu parei de enrolar de verdade Mano, vocês tem que ir em configurações, beleza? Aqui embaixo vocês tem que ir em car settings Que no caso seria a configuração do carro, mano E aqui, mano Eu vou tá marcando Essas são as três trações Que tem no jogo, beleza? É... Eu vou tá falando um pouco Cada uma delas, beleza? Primeiro eu vou testar a primeira Que eu vou tá falando sobre cada uma E já testando, tá ligado? A primeira, mano Seria, no caso, a tração É... Dianteira, mano Que é a tração da frente, tá ligado? Que são as duas rodas da frente, mano Olha só Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó Vou cortar um giro aqui, mano Cortar giro não, é Cantar pneu, mano Olha só, mano É só as duas rodas da frente Que estão acelerando, tá ligado? E é isso aí, mano Vocês entenderam, mano? A primeira opção É a tração dianteira Que são, no caso As duas rodas da frente Que vai tá acelerando, beleza? Agora bora falar da segunda tração, mano Que é a tração é... Traseira, velho Essa daqui É o ao contrário da primeira, né? Que a primeira são as duas rodas da frente E essa daqui São as duas rodas de trás, mano Que é a tração traseira, beleza? Olha só, mano Tô cortando pneu Cantando pneu, mano Tô viajando aqui Tô mal, velho E tá acelerando somente as de trás, tá ligado? Vocês tão entendendo aí, mano? A segunda opção Tração traseira, velho E... Espero que vocês estejam entendendo mesmo, mano Essa opção não é melhor recomendada pra andar no barro, né? Acho que não é nem muito recomendado usar ela, mano E aqui, mano É a tração 4x4, mano Que é a tração das quatro rodas, beleza? Essa daqui é a ideal, mano Pra você tá andando nesse tipo aqui de território Que no caso... Mano, essa tração aqui é ideal pra tudo, velho Pra um racha Pra uma corrida Pra tudo De verdade mesmo Pra andar no barro Até na neve, mano Nem tem neve no jogo Mas ela já é boa, tá ligado? Ela é muito forte Não tem nem como é... Cantar pneu Porque ela é muito forte Fazer borrachão, tá ligado? Ela é muito forte E... Cara Minha luz tá braba Galera Bora dar um rolêzinho, mano Bora dar um rolê É... Pra vocês verem aí na 4x4 E essas são as trações, beleza? O drift mod, mano É a parte, mano É um modo de drift Não é uma tração, mano É tipo... É um modo que vai deixar o seu carro com... Com a força toda dele na traseira, mano Mas eu não recomendo esse modo aí não, mano Pra se vocês quiserem fazer drift, mano Se vocês quiserem eu explico pra vocês A melhor forma de fazer, beleza? Mais fácil, beleza? Porque esse drift mod é muito difícil, beleza? E olha aqui, mano A tração 4x4 O carro sobe de boa, mano Não derrapa muito Na verdade ele tá derrapando quase nada Esse carro aqui é pesado, mano Ele tá subindo de boa Vamos botar de primeira aqui, ó De primeira ele vai muito rápido, mano Mas é isso daí, família Espero que vocês tenham entendido aí O que é tração E... Quais são as trações que tem no jogo E qual é a melhor pra você, mano Eu recomendo a 4x4 Que é a terceira opção, tá ligado? Essa daí é a melhor zona, mano Tá ligado? Porque... Cara, deixa o seu carro com uma arrancada muito mais forte O seu carro vai derrapar menos Depende também, né? Do seu pneu Mas o seu carro vai ficar muito mais forte, beleza? Pra tudo, pra tudo, mano Tá ligado? E é isso daí, família Espero que vocês tenham entendido aí Até a próxima aí Vou tentar trazer... Não sei se eu vou conseguir trazer vídeos todo dia Porque eu tô meio doente e tal Mas eu vou me esforçar aí, família Tá ligado? Espero que vocês tenham entendido aí Até a próxima aí De coração mesmo O grupo do WhatsApp tá na descrição E nosso Instagram também tá na descrição Se vocês quiserem seguir lá e entrar no grupo, beleza? E família, é isso daí, família Até a próxima de coração e obrigado E até a próxima Valeu, valeu